Hoje, estudaremos sobre operações com vetores, componente vetorial. Primeiramente, explicaremos o que são vetores base. Admitindo-se o ponto O como a origem do plano cartesiano, com relação ao vetor A, ao se tomar o ponto A como vetor A igual a vetor OA, as coordenadas de A serão dadas por A1 e A2. Ao se traçar retas partindo do ponto A em direção aos eixos X e Y, obteremos as retas AH e AK. Portanto, vetor OA é igual a vetor OH mais vetor OK. Marcando seus pontos E como 1 e 0 no eixo do X e F como 0 e 1 no eixo Y, obteremos vetor de E1 igual a vetor de OE e vetor de E2 igual a vetor de OF. Dizemos, portanto, que vetor de E1 e vetor de E2 são vetores base em relação ao eixo de coordenadas. Explicaremos sobre o que são componentes vetoriais. Fazendo-se vetor E1 igual a vetor OE e vetor E2 igual a vetor OF, em que vetor OH é igual a A1 vezes vetor de OE, que é igual a A1 vezes vetor de E1. O vetor OK é igual a A2 vezes vetor de OF, que é igual a A2 vezes vetor de E2. O vetor A por meio dos vetores base E1 e E2 poderá ser representado unicamente como vetor OA é igual a A1 vezes vetor de E1 mais A2 vezes vetor de E2, em que os números reais A1 e A2 são denominados de componentes do vetor A, onde A1 é a componente de X e A2 é a componente de Y. Fazendo-se uso das componentes, um vetor pode ser expresso da seguinte forma. Vetor A é igual a A1 e A2. Explicaremos sobre o que são grandezas vetoriais e as suas formas de obtenção. Como a grandeza do módulo do vetor de A é representado pelo comprimento da reta OA mostrada na figura da direita, quando o vetor de A é igual a A1 e A2, o módulo de vetor de A será igual a raiz quadrada de A1² mais A2². Por exemplo, na figura da direita, o vetor A assume os valores. Vetor de A é igual a 3 e 2. Portanto, o módulo do vetor de A é igual a raiz quadrada de 3² mais 2², que resultará em raiz de 13. Então, passemos para o exercício. Pause o vídeo e resolva o problema. Assim que terminar, faça a correção e volte a reproduzir o vídeo. Então, vamos conferir a resposta. A grandeza de cada um dos vetores B, C, D e E serão as seguintes. Conseguiram acertar? E por fim, encerraremos os estudos de hoje.